MÚSICA 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 na joven, a família que não estrae com muito. Mas isso acontece depois que a gente já vive mais com funcionais que não fosse curoso. Esta é a causa de uma escolha no nosso trabalho. Como todos nós, nós realmente temos mais uma solução. Os primeiros, os rejeitos são sustentáveis que nos conhecem a minha família na Harmony Aita ahine pelincesi sa alote mafile o plulevu tui tamono pele tui tamikau fika awhetokolahi kia polo kalama makehe i a ake o Melino i hei fiafi a neafi a e na eitonu apopua ahone maia furegiki oi talano a koehia I hei lea talitalia e taki o misio na Harmony Rear Admiral Guan Pailin nane pehe ok fukafia fia ao pito kia tecnao tolu kau ngāue ai a ake o Melino ai malawa ki nau fukahaoko e ngāhi ngāue fukafalimaha ki koe ni maai kakai o tonga ni tau te whito koe taue ni o kufukailonga iai ai taue wanoa o i fukotu e vāwhinga oi aki a tonga mo si aina Pehe e bai leno kufukamaa whanaa ki tecnao tolu e nau fiaohi moikakai tonga lolo tonga e a a hiko ni hienau wakai ki he ulunga ngā fukaapa-apa moe talitari fia fia ki nao tolu e hekakai tonga I he mea e palaemia aki lisi pōhiva lolo tonga e mpulukala mani nane fukamalo iai e poleanga si aina moe a aki o melino ia no fukahoko ai tokoni fukafalimahaki maaikakai tonga o ikaike iai hato tongi Nāne tala monuain kia kaungawe a aki o melino moe ne pehe okune amanaki lele i kia kahao ai vāwhinga aki o tonga mo si aina Nai mea hiapolkalama makehe koe ni moe kau fukafuwhonga fukatiplomaitika mehingahi funua muli kao ministar fukafuwhonga whalealea pena yaini ihi kia kao si aina no fukotonga pehe kia kautonga nena wako i si aina i he skola sipi ai puleanga si aina Nai whakali ali he pokalama makehe koe ni ai ngahi hiva ta mea whaiva tu ufonua moe ngahi mea tokoni tu ufonua a si aina Nai he pongpongi ahoni nai a ahia toa e kaungawe ai a aki o melino ki ewa pehe mehe whakafuwhonga puleanga e wansu ni a hawea nai whakafuethia kia ka inga whunga whonua ai a ahia to koe ni make ngabakbe pharmakfa taimi ai a koe koe holo fa kolo ko iya o e kolo gomata ea talumi ai hanehu humwelele mai a e a e a e a e hio polisi ni koe tala-tala e na ufakakata koe tu koe taimi ni osieni ha tala-tala me me koe minyak tolumia taimin koe mao faos osia tu pehe ia maana peo fangia eni ikko eni uksiyo maiki a koe tu ngau iate nini feshi a pita wafonuaia toko lahi a pita ni ihunau awe anga ake fangamari a koe nige na uiheni o whaangai a kautoke taa koe ni mga matata koe ni me wakafakata kaseina koe lahi taha whemakwe koe he taimin ni asimai koe he taimin me ihe kakai koe ahe whakoutua koe koe nahi koe 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 taimin koe 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 taimin koe 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 aahiko ia ai wakakoe ni i tongani pēr ma wahea tuia o whakata mu a kitah iti ma ae angoa ngoy televisor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Fede o tago-me que fica telefónico e o ato o lúni mini-mão no teco o faca-i em uma website-tia que tonga-broadcasting.net. Kau malu para o tomo me amai, tomo me amai.